O Enem deste ano tem mudanças importantes do ponto de vista da acessibilidade. Recursos inéditos estão sendo oferecidos para alunos surdos, para os que têm baixa visão e para aqueles que vão fazer o exame pelo computador. A aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio no formato digital terá mais acessibilidade na versão de 2021, que será realizada nos dias 21 e 28 de novembro. Entre os recursos inéditos para quem vai fazer a prova pelo computador estão exames ampliados ou superampliados, indicados para alunos com baixa visão e tradutor-intérprete de libras, a língua brasileira de sinais. Além disso, também será permitido levar materiais próprios que auxiliem os candidatos com deficiência, como lupa, máquina de escrever em braile e aparelhos auditivos. Os recursos de acessibilidade vão ajudar alunos como o Lucas, que está terminando o ensino médio e vai fazer o Enem pela primeira vez. Ele solicitou para fazer a prova em libras, a língua brasileira de sinais. Como também tem baixa visão, ele pediu um guia-intérprete, que vai ajudar na locomoção durante o exame. Eu vou estar relaxado no momento da prova e me preocupar só com as alternativas e não me preocupar em conseguir ler o texto que está escrito na prova. Eu vou ter uma estrutura que vai me apoiar nesse momento. Desde 2017, o INEP, órgão que coordena o Enem, passou a oferecer uma videoprova em libras. Destinado a pessoas surdas ou com deficiência auditiva, o recurso traduz todas as questões e opções de resposta para a língua brasileira de sinais por meio de um vídeo. Em cinco anos, mais de 5 mil candidatos realizaram o Enem por meio dessa modalidade. É uma chance que ele tem de fazer a prova em pé de igualdade com os alunos ouvintes e garantir o seu acesso à universidade. Para esta professora, a acessibilidade também deve continuar durante a universidade. Quando ele está na faculdade, o acesso ao intérprete, por exemplo, não deve ser visto como um acessório, como um favor. É direito desse aluno, porque ele é uma minoria linguística, ele precisa ter a língua dele respeitada.